Olá, estamos em mais um Pergunte para os Missionários e a pergunta vem de Fabiana Monteiro. O que foi mais difícil para vocês renunciarem para ir para o campo missionário? A pergunta é para os dois, então é para mim e para você, mozão, começa você. O que foi mais difícil para você renunciar para ir para o campo? Fala um pouquinho. Bom, acho que o mais difícil para mim até hoje é a questão da família mesmo. Eu sou alguém de muita família, amo demais meus pais, meus irmãos, tenho vontade de estar perto das pessoas sempre que eu amo muito. Então a maior dificuldade que eu tenho é estar distante deles, não poder estar dando assistência de filha de perto. Para mim, essa foi a maior dificuldade que eu tive anos atrás quando eu vim para a África. E tanto é que agora a gente tem ido também visitar os nossos familiares mais, a gente tem tido um tempo de qualidade com os familiares e a gente era um pouco cobrado disso aí. Tanto por parte dos meus parentes como dos parentes da Giovana. Então a gente tem procurado suprir também essa carência, até uma carência, né amor? De estar junto, de estar participando. Inclusive até de datas festivas a gente não participava durante muito tempo, né? De algumas, até comemorações simples de um aniversário, um final de ano às vezes. Isso tudo, a gente estava sempre muito envolvido, né? E até um conselho que a gente dá para as pessoas não se envolverem de uma maneira e se fecharem tanto e esquecer um pouco até dos parentes, né? Um telefonema às vezes, uma ligação de vídeo. Hoje a internet ajuda muito, né? No início, quando a gente veio para cá, a gente não tinha essas facilidades que tem hoje, né? Ah, era muito caro, né? Para fazer um telefonema aqui, né? Não, não tinha conexão que desse para fazer uma ligação de vídeo, enfim. Hoje a gente já pode fazer um vídeo, desejar um feliz aniversário, que seja, né? Foi importante a gente ter essa renúncia para a gente poder conquistar algumas coisas que Deus tinha para esse pouco aqui, né? Para se dedicar. Então, é necessário renúncia, mas às vezes quem está lá perto não aproveita tanto coisas que, quando a gente está aqui, a gente dá mais valor. É verdade. Bom, para mim, a renúncia tem a ver um pouco com a parte familiar, mas também, assim, de coisas que eu fazia, que eu praticava. Sei lá, eu acho que, nem sei, porque quando eu estou com a cabeça aqui, eu penso aqui, eu como as coisas daqui. Quando eu estou lá, eu como as coisas de lá, por exemplo. Ah, mas eu acho que a tua renúncia maior foi no estômago mesmo, gente. Porque essa pessoa gosta de comer. Não que aqui não tenha comida, mas não tem tudo que você gosta de comer muito. É, é, na verdade, é. Acho que a maior renúncia dele foi o estômago. É, eu acho que é por aí. Mas, assim, tanto faz. Eu estou aqui, a gente está tão voltado às coisas daqui, às necessidades daqui. É verdade. Estamos juntos. Claro que tem coisas que eu não vou comer aqui, que antes eu comia. Isso atrapalhou bastante a nossa saúde, porque no início a gente ia com tudo. Às vezes chegava numa casa local, numa família local, comia de tudo quanto é coisa que às vezes nos ofereciam e tudo mais. E hoje a gente tem um pouco mais de restrição devido à saúde, problemas que eu tive, que Giovana teve. No decorrer da caminhada aqui. Bom, a primeira vez que eu pisei aqui foi em 2002, né? 16 anos. É, deu um bom tempo já. E tudo bem. Hoje a gente toma um pouco mais de precaução. A água, a gente já, por exemplo, aqui já evita tomar qualquer tipo de água. Filtra, né? É, filtra. Então tem uma série de coisas que lá no início a gente não se preocupava tanto. Hoje a gente até fala, né? Para quem está vindo ou para as missionárias que estão conosco, tomar um pouco mais de cuidado com a alimentação. No começo, quando a gente chegou aqui nos primeiros anos, nós emergimos mesmo. A gente não teve contato com quase nada de ninguém estrangeiro aqui. A gente ficou em contato direto com o povo. Então a gente nem conhecia, nem sabia onde comprar algumas coisas. Então foi um tempo muito difícil. Mas a gente se deparava com tanta necessidade em outras áreas que acabava não se importando tanto com aquilo que a gente renunciou, né? É claro que a gente renuncia às vezes o conforto de estar no nosso país, na nossa língua, na nossa cultura. Eu acho que renunciar também, até mesmo a parte espiritual, né? No Brasil a gente vai, a gente tem pessoas que às vezes oram conosco, mais gente para poder aconselhar. É diferente. A gente chega num país muçulmano e a gente não tinha ninguém, né? Não, não tinha. Muito pelo contrário. Tinha pessoas até que queriam inclusive que a gente não estivesse aqui. Porque outra religião, a opressão espiritual. Mas nós sabemos de uma coisa e temos certeza que como o corpo de Cristo e o Senhor intercedendo por nós, sendo o nosso advogado ao lado do Pai, Ele levanta pessoas, né? Também que possam estar intercedendo. Volta e meia a gente recebe um ou outro, não muitos até, e-mails assim de encorajamento. Olha, suas necessidades de oração, enfim. Mas é muito importante isso. Vai até uma dica para você aí, perguntar também, né? Como é que a gente está no campo. A gente sente um pouco de falta disso, né amor? Sim. As pessoas se preocuparem como é que a gente está. Não é só, ah, quantos batizaram, isso ou aquilo. Perguntar se a nossa família como é que está, como é que está a nossa saúde. É importante isso também, a gente se sentir também amado nesse lado, né? Não estou falando não só de nós, mas a gente conhece o meio missionário e sabe que há um déficit nisso, né? Então deixa eu ter um alerta para você ser um pouco mais junto das pessoas que você conhece, os missionários, ou pessoas que você conhece, que fazem a obra em outros lugares, em outra nação, ou até outro estado, ou até em outra cidade, né? Não precisa nem estar tão longe, mas pensar mais como o corpo de Cristo. E na renúncia, então, eu acho que é verdade, amor. As comidinhas, assim, acho que às vezes lá do Brasil ou de algum outro país que eu gosto. Mas tudo bem, se der, a gente come. Se não der também, a gente vai levando a vida. O que importa é saber que Jesus está voltando e a obra necessita dos seus obreiros aqui e em todo lugar do planeta para levar o Evangelho de Cristo. É uma vida no Cristo, é uma vida de renúncia, né? Em várias áreas. Então a renúncia, ela faz parte da vida cristã. Então, seja aqui na África, seja no Brasil, seja onde você estiver, saiba que você vai precisar renunciar. Tem muita coisa para seguir Jesus. Até porque Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Já é uma renúncia. O negar a si mesmo, né? Nossas vontades, desejos. E aqui também eu posso falar uma coisa. Mas tem muito benefício também, gente. Com certeza. O olhar dessas crianças, o carinho delas, o abraço, a simplicidade, o tanto que a gente aprende. Com certeza. A dar valor nas coisas. Nas mínimas coisas. O tanto que a gente muda. Verdade. Aprende a viver o Evangelho. Porque aqui não adianta só você falar de Jesus, não. Se você não viver Cristo... Você é observado meio que 24 horas, não. Porque 24 horas você está dormindo um bom tempo. No meio dessas 24. Mas a hora que você põe o pé na porta, você já é observado. Eles observam para ver se de fato, como predomina outra religião nesse local, eles estão de olho para ver se o que você prega ou o que você ensina, você está procurando viver. Então, a gente é uma vida bem assim, como é que fala, marcando em cima. Mas isso é bom também. É uma vida sem privacidade. É comunitária. Todo mundo faz as partes. Um cuidando da vida do outro, gente. Aqui um cuida da vida do outro, literalmente. É isso aí. Mas faz parte de tudo isso. E a gente está muito feliz em estar aqui. Como família, como casal, como igreja. E é isso. Que você possa ter também um sentimento de renúncia. E para você poder deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida. Que Deus abençoe. E até o próximo. Pergunte para os... Missionários. Você envia a tua pergunta. Esperamos ter respondido. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto